Música Fala ai galera, eu sou o T e será, será que estamos vendo no horizonte finalmente o deck que vai desbancar a caceta do Snake Eye? Bem meus amigos, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o metagame, mais do OCG Saiu hoje uma Road of the King, a 9 se não me falha a memória, e tem algumas aí que eu não fiz Então hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre a Road of the King 7, 8 e 9, que é o reposte do metagame Esse momento do jogo, a gente já está vivendo isso há alguns meses, onde nós temos muita proximidade Não com relação aos lançamentos, porque continua tudo exatamente igual, primeiro lança no OCG, 3, 4, 5 meses depois chega para a gente E a gente vai continuando jogando assim Porém, os decks, os arquétipos que estão sendo usados no formato, no competitivo do Yu-Gi-Oh, tanto lá como aqui Chegam a ser muito parecidos em diversos momentos diferentes, muito parecidos Nesse momento, pelo menos antes desses últimos repostes, o Fire King vinha dominando O Snake vinha um pouco atrás, e você tinha Voiceless Voices aparecendo eventualmente e tal O último reposte da Road of the King eu vou deixar aqui em cima caso você ainda não tenha visto Então hoje, eu quero comentar com vocês porque veio coleção nova Veio coleção nova que é justamente... Ah, deixa eu até ver qual é o nome da porra da coleção Pô, eu esqueci qual é o nome da desgraça da coleção Mas é uma main collection, onde trouxe um deck novo Os Tempai Dragon Tempai Dragon é um deck novo que veio por OCG E mano, olha aí o potencial para desbancar o Tier Zero Lá no OCG, creio que não dá para chamar tanto sim de Tier Zero A representatividade desses decks em direcimento aos outros não chega nem perto De ser a representatividade que temos por aqui Quer dizer, talvez se a gente for pegar Regionais, talvez até D É um bom exercício, eu acho que eu vou tentar fazer isso depois e pegar resultados de YCS De Fire King e de Snake e de Regionais também Onde esses decks tendem a não ir tão bem assim porque outras pessoas começam a usar outras coisas Mas por lá não tem muito esse status Apesar de vir meses após meses sendo o principal deck do formato como sendo o Fire King E o Tempai Dragon vem tentando romper essa porra toda Vamos entender se o Tempai Dragon está rompendo o meta por lá Tem potencial para romper o competitivo quando chegar por aqui Até porque provavelmente o Snake Eye ainda vai existir Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu Então vamos Muito bem meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo Um recadinho muito rápido de falar do meu canal de cortes Mais uma vez eu vou te convidar para participar aqui do meu canal de cortes Eu já postei um vídeo hoje lá, tá? É um vídeo que não tem postado nesse canal aqui Então acompanha lá o primeiro vídeo que eu estou postando daqui para frente Eu vou ficar postando vídeo todos os dias Reupando vídeos que eu já postei aqui E nesse meu tempo vai ter novos vídeos que eu vou postando até que só tenha vídeos postados aqui nesse canal Então siga o meu canal de cortes que está, o link do canal está aí no comentário fixado Beleza? Então ajuda o pai, meu irmão Ajuda, pai! Vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go Muito bem meus amigos, então aqui na tela eu tenho a Road of the King, o report 7 Esse report 7, ele aconteceu aqui entre os dias 17 e 21 de fevereiro Praticamente um mês atrás, né? Praticamente há um mês atrás e eu não falei sobre ele O report aqui, ele foi feito visando, né? Pegando resultados e tops de simplesmente 76 tops, né? 76 top decks toparam de 15 torneios diferentes Nesses locais aqui, né? No Japão, na China e isso que é, sei lá, Malásia, Coreia do Sul, eu acho Bom, e aí a representatividade desses decks Lembrando, são 15 torneios, 76 decks no top, tá? Que foram pegos nesse espaço-tempo Lembrando que aqui não tá dizendo qual deck ganhou qual torneio Desses 15 torneios aqui, quem foi que ganhou? Não sei, não tá dizendo São os decks que toparam É como se a gente fosse pegar, simplesmente Vamos pegar aqui 15, 20 regionais Vamos pegar todos os regionais que rolaram esse fim de semana Então eu compilo esses resultados regionais que rolaram no fim de semana No TCG, por exemplo E aí eu coloco lá, bum! Tá lá a representatividade de uso no top 8 Já que esses regionais são sempre top 8 E aí você tem o que seria a Road of the King, por exemplo, né? Qual deck ganhou? Não sei, mas os que toparam estão aqui 19,7% de Fire King Que é menor do que já foi Um pouquinho, né? Mas ainda assim, ele é o mais representado Porém, o Tempai Dragon chegou matando Se eu não me engano, deve ter a 6 aqui, ó Vamos até ver a 6 porque eu acho que a 6 é onde teve o primeiro impacto Que é a 5 e 6, na verdade Que aí sim, pegou 242 performances de top De 56 torneios diferentes E que foi impactado por uma nova coleção A Duelist Promotion Pack Eu não sei que box é essa Não sei se é a que traz o Tempai Aqui, nesse breakdown do 5 e 6 Você tinha um Fire King com 25,2% de uso E o Voiceless Voice, sendo o deck que tava No calcanhar dele Em relação ao uso, né? Não em relação a vitórias de torneios Mas em relação ao uso Desses tops todos que foram analisados 242 tops 61 foram o Sinfospor e o Snake Eye e o Fire King O famoso Fire King Parece muito perto, né? O uso do Voiceless com o Fire King Mas na verdade É um pouquinho mais da metade só 34 Voiceless Voice 61 Fire King e 34 Voiceless E aí abaixo dele vem o Snake Eye O Snake Eye puro mesmo Semelhante ao que a gente tem aqui Só que lá no OCG O Voiceless acabou pegando esse slot, né? Não é o Fire King e o Snake Eye Se você fosse parar pra juntar aí Na verdade teria 61 mais 23 decks E aí você tem os Snake Eyes no formato, né? E o Tempai Drago vem aqui, ó Com 14 spots 5.8% de uso Enfim Se a gente for dar uma olhada nas deck listes São deck listes totalmente voltadas para o formato Onde essa é a cara do Fire King Que é até parecida com o que temos no TCG, né? Você tem aqui um Garonix 3 Kirin Um Arvata Um Frango Uma só da Witch Então por aqui eles ainda não usam aquela abordagem De usar múltiplas e múltiplas Witch O que eu acho que é preciso Mas eles não Uma do Flame Bag, né? 3 Snake Eyes 3 Pop Já que não teve Banlist nesses decks até o momento 3 X, 3 Maxi, 3 Vela e 3 Impermanence Crossout Colleges Bonfire E aí lindo O Circle Santuário E duas ilhas Ok Essa é a quantidade de handtrap que os nossos heróis acabam usando No extra deck nada de diferente que tenha lá em relação ao que tem aqui E no side deck parece ser uma deck list bem parecida na verdade Tirando o Maxi aqui Não dá nem para ver muita diferença De Ah, essa deck list aqui é OCG Por exemplo Tirando o Maxi Parece o nosso formato, né? O Voiceless Voices aqui, por exemplo A cara também é muito parecida, né? Dois do Ritual Grandão Um Sauravis Um Odd Eyes Só um Sauravis Acho que tem que ter dois, mas enfim Sauravis velho, né? A Safira A Loh O Trias Com o Divine Tex Ash Belly Maxi Veiler Imperman Formato buildado mais ou menos como a gente usa aqui Daí eles nem usam Porque lá já tem os novos Voiceless Voices, né? Já tem a Safira Nova Que é a Safira Ritual E eles não usam Tem uma carta nova aqui que eu não conheço Essa carta aqui, ó Eu não sei se é uma Continua ou se é uma Field Spell Ou se é uma Ritual Spell Eu não sei que carta é essa Talvez mude a forma que o deck joy é com relação aqui Talvez, mas eu não sei qual é E o pot que eles usam é o Strava Já que se eu não me engano O Prosperity e o Desire está limitado, né? Posso estar errado Mas enfim Então assim Esse é mais ou menos o meta, né? O Snake Eye aqui Com três Witch Três Snake Ash Três Pop Um Woke e um Birch Tex pra cacete Bonfire E enfim Parece muito com o nosso deck aqui, né? Inclusive o cara tem o segundo Flame Bag no side deck Já que no main deck ele só usa um Uma coisa de diferente que tem É o novo Snake Eye, né? Que é esse Snake Eyezinho aqui Que ele é bem bom, inclusive, né? Se ele batalha com o monstro Você põe ele mesmo e o monstro do cara pra trás Como o Spell Trap Zone Na Spell Trap Zone E aí ele tem o efeito rápido De poder colocar um fogo do teu cemitério Equipado E ele se invoca Eu não sei se é um fogo ou um Snake Eye Mas ele é bem interessante Esse bicho é bom de se ter no deck E vai vir pra gente Não testar em futuras coleções Aqui já tinha Agora a gente chega No momento atual Na verdade de um mês atrás Que é do Metagame 7 Do Report 7 do Metagame Aqui você vê que diminuiu o uso de Fire King Claro que aqui são bem menos torneios E aí Deu um pouco essa desilusão inicial São 76 decks no top, né? 19.7% de Fire King 14.5% de Tempai Que já tá seguido pelo Snake Eye E que foi na mesma proporção Que o Voiceless Voice Então o Tempai passou ali o uso Com relação ao uso do Voiceless, né? Sendo 15 Fire King 11 Tempai 7 Snake Voiceless E de resto um monte de deck diferente Mas aqui são bem menos decks, né? Mas se a gente for dar uma olhada aqui No uso da Deck Lish Nada mudou Em relação àquela que eles mostraram No outro bagulho Com a exceção de que tem um Fuku aqui É Porque o Tempai Dragon Acho que ele é um deck De Shifter, né? E esses decks aqui O Voiceless, o Snake e tal Não são Então acho que Esse Fuku é pra tentar segurar E não morrer Justamente porque Os Tempais são decks Eu vou fazer um vídeo Sobre o Tempai Inclusive Pra postar aqui no canal Caso você não saiba Do que se trata esse deck É simplesmente um deck Que tem o potencial De dar 30 mil de dano Ele dá muito dano Durante a batalha Então ele é um deck Que fala Battle Phase Eu vou te matar É isso Só que ele é um deck Que constrói tudo Com pouquíssimas cartas Entrando na batalha Bum Ele desencadia muitos efeitos E dá muito dano Podendo matar Por cima de um Prosperity Por exemplo É isso que esse deck Consegue fazer E a Engine é pequena É um deck de Yu-Gi-Ohm moderno Então como você pode ver aqui De monstros que tem E detalhe Por mais que Seja um deck De dragão Um deck que não tá No TCG por exemplo Ainda assim Não sai muito Do meta De fogo Digamos assim Não tem um Bonfire Não tem a Witch Não tem um nível 1 de fogo Por isso que não usa Essa Engine por exemplo Mas são todos Dragões de fogo Tá ligado Por isso que o Blaster É uma carta que Que o Blaster Você pode Dar o efeito de Eldritch Golden Lord Descartando o outro dragão E matando uma carta do cara O que é bom de se ter E no cemitério ele volta O Blaster é muito bom E além disso Ele tem temática De fazer Syncros Porque eles tem Thunders Na Engine Então o deck Meio que tenta fazer isso Ele tenta estrangular O cara batendo E matando Os monstros do Snake Eye Tendem a não ser muito fortes Se a gente for dar uma olhada O principal deck Sempre vem sendo O Fire King No OCG Nos últimos meses E aqui por exemplo No deck de Snake Pelo menos aqui Na decklist Não mostra pra gente Coisas que chegam Em Omni Negates Como a gente usa Aqui no TCG Por exemplo Com o Jack Syncron Fazendo Barone Savage Por exemplo Então É meio que Tentar quebrar O que o cara colocou ali Batendo E ele cabe techs E essas techs Que cabem no deck Você tenta ir desmontando O cara Aqui Na proposta do OCG Nessa decklist Nem é tanto a cara Do que tá acontecendo Você tem um blaster Três desse dragãozinho Nível 4 Três desse outro Nível 3 Três desse outro Dois desse outro Que é nível 3 Só isso de monstro Nove monstros É isso aí Nove monstros Tem o campo Tem a spell quick E só Além do set rotation E o terraform Que chega nessas cartas Só isso Só isso De resto De resto Handtraps Maxi E Kaiser Fucking Coliseu Já que existe O Kaiser Coliseu Tá aí Essa floodgate Fedida Que ainda existe No OCG Por algum motivo Então Você pode usar Eles usam E ainda tem espaço Pra usar Doze Handtraps Que é 3S 3Maxi 3VL 3 Impermanence Mais uma Treze Mais outra Quatorze Mais duas Dezesseis Dezessete 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 Handtrap Que é Dois Nibiru Eu errei aqui Então Doze 3S 3Maxi 3VL 3 Impermanence Doze Com dois Nibiru Quatorze Com dois Shifter Dezesseis Com um Magna Dezessete Com três Kaiser Coliseu Vinte Tech Cards Vinte fucking Tech Cards Que você consegue usar Nesse deck E aí é um deck Que tem toda essa Quantidade de tech E que tenta assassinar E sufocar O oponente Onde o cara tem O Fire King Tudo bem que ele vai Fazer as interações Mas assim Você usa Handtrap E tenta deixar O teto dele Bem mais baixo E foda-se Você consegue Passar por cima Da jogada Teoricamente Se você baixa Um pouco O teto dele Dando múltiplas Handtraps Só que é o Fire King Que também usa Múltiplas Handtraps Então Assim Nesse torneio Você teve essa questão E essa Euforia Em volta De potencialmente Temos um deck Pra poder competir Com o deck Pra poder competir Com esse deck Esse deck Consegue fazer Ultimate Zoking Por exemplo E aí você Acaba fazendo Um Crystal Wing Da vida Além de poder usar A Princesinha do Amor Já que como eu disse É um deck de fogo Sai de deck dele Aqui O Snake Eye Nada muda Em relação Ao outro deck Que eu tinha mostrado Pra vocês E mais pra baixo Tem o coitado Do Voiceless Que aumentou Que os Sauráveis Me ouviam Né safado Me ouviram E aí a conclusão É essa Beleza Mas esse é o Report 7 De um mês Atrás E chegando mais Pra atualidade Como fica Aqui tá o report 8 Do Breakdown Que foi pego 187 tops De 29 torneios Diferentes Do período De 23 a 28 De Fevereiro Então chegando Um pouquinho Mais próximo Do que a gente tem Hoje E nesse report O Fire King Voltou pra 21% E o Tempai Continuou sendo Do segundo deck Em mais uso Beleza O Tempai Atingiu Um determinado lugar E ele se manteve Nesse determinado lugar Algumas semanas depois Da performance Desses decks Aqui ó De 187 Que tiveram Você tem 40 Fire Kings 40 Fire Kings De 187 O que nem parece Ser lá tanto E o Tempai Teve 32 Não teve muito Menos não Não afinaram Diferente da minha voz Mas Aqui você tem Algumas variações 30 são o Purão Um Dragonite Rocket Tempai Dragon Tentando ser um Pseudo Dragon Link E um Caxira Tempai Dragon Beleza 25 Snake Eye Que vem sendo O outro deck Embaixo desses dois E o Voiceless Voice Fica ali Na contenção Esperando pra dar Algum bote E o Dash Por ali E o Ritual Bicho Até apareceu Tá aí Fãs de Ritual Bicho E o Tier 0 Do formato é o Waters Não tem jeito Se a gente desce Pra ver se tem alguma Movimentação Em relação A o Torneio Os torneios passados Não temos tantas No side deck É que inclusive Não tô vendo Movimentação Com relação ao uso Do Tempai Pra poder chegar neles Os Bichos Não são Os Thanos Não são O Barrier Já que é um deck De Syncro Também não são E sem os Syncros Ele não consegue Te matar Então Sei lá Pouco estranho Não tô vendo Movimentação Com preocupação Com esse deck E o deck E o deck Também não tá nem aí Ele continua Já saiu o Blaster Aqui do deck Da galera Continua usando Só oito Monstrinhos Oito Tempai Eles tão usando o Thanos Pra poder terem Mais volume de cartas Na mão E o Kaiser Coliseu Já saiu daqui E eles meteram Mais tech Então Três Ash Três Ogres Três Bellis Três Maxi Três Veiler Três Impermanence Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Três Dezoito Dezoito A gente trepe Com dois Droplets Vinte Continua com a mesma quantidade Só que eles mudaram Ah Tem o Thanos E mais um Nibiru Mano Vinte e uma cartas Vinte e uma cartas E com essas cartinhas Que sobraram Eu vou matar o oponente Ou vou matar o Robotnik Simplesmente isso Ou vou matar o Robotnik É isso que o deck De Tempai Tenta fazer Irmão E aí o side deck dele Mais Nibiru Shifter Caiu pro side deck Porque talvez o deck De Tempai tenha aumentado E fique ruim Ter ele no main deck Os caras também são vagabundos Usando aqui a freirinha De side deck E tome Aqui pra baixo Tem o Snake Eye Mais puro Que diminuiu a quantidade De cartas Mas nada muito significativo Na build É só um deck solo Que continua se mantendo No jogo E o Voic Ainda continua Dando as caras Por aqui também Mas nada De nenhuma mudança Muito significativa A ponto de valer A observação Então Essa é a evolução Então você tem aqui Quando o Tempai Dragon Acabou de chegar E não foi explorado Você tem E aqui são 242 torneios Um espaço amostral grande Aqui ele começou a ser explorado São apenas 76 torneios Beleza Mas ele é o segundo Em representatividade A galera tá usando E o deck foi notado Por aqui Ele se manteve Chegando perto Do uso do Fire King E passando o uso Do Snake Eye Purão Por exemplo E agora Esse é o último report O report Que pega ali Cadê? 1 a 3 De março de 2024 152 tops De 20 torneios Diferentes Esse é o último report Deixa eu até ver aqui De novo Road of the King 9 É É o último report 1 a 3 De março Só Ok Beleza E aí a gente tem O seguinte 28.3 Fire King 15.8% De Snake Eye 11.2% Tempai Dragon Então Aquela ascensão toda Que vinha até aqui A ponto de tentar Peitar O nosso Tier Zero Que não sei se dá pra chamar Por lá também Mas O Tempai Dragon Caiu um pouquinho de uso O Fire King Nessa performance De 152 torneios Que tiveram aqui Você tem 43 sendo o Fire King 24 sendo o Snake Eye É assim Praticamente o mesmo deck Claro tem diferenças Significativas Nas nuances E nas builds Dos decks Em como você aborda O bagulho Mas mano É Snake né É Snake Eye E aí você tem 17 uso De Tempai Dragon Que é mano Menos da metade Do uso Do Fire King Caiu E aí ele ficou No patamar do Voiceless E o Dash É o próximo deck Que ele ia ser Considerado O que aconteceu Nesse meio tempo Pra isso poder acontecer Não tô vendo Nada significativo Aqui com relação Ao bagulho A deck build Alguma coisa Muito focada E algo do tipo Aqui no deck De Fire King Que é o principal deck Não tô conseguindo Ver algo nesse sentido Tem a Lyri Lusk Aqui que não morre Em batalha Então como que ele vai Conseguir tirar ela De lá Se o cara fizer Por exemplo Cadê o que mais Aqui embaixo Também não tem Mas tem a Lyri Lusk De side deck E não tem Zeus Então pra vocês Verem um outro exemplo E aqui Eu acho que o motivo É simplesmente Que esse deck Ele é targetável A medida em que Ele fica popular Fica tranquilo Pra esses decks Que são mais versáteis De poderem pegar ele Mas parece Que esse deck Tem um potencial Muito grande De ter uso pontual De ter uso pontual Ser usado Em determinado torneio Onde a galera Até tá esperando ele Mas ninguém Ele não é o foco Do momento E quando esse tipo De coisa acontece Me parece Que esse deck Tem um potencial De ir muito bem Eu vou fazer um vídeo Depois falando Especificamente Do Tempai Dragon Porque Assusta O fato de eles Terem ido bem E crescido Em uso Chegando perto Do uso do Fire King Que vem dominando O OCG Por tantos meses Talvez pode ser Só porque a galera Queria ter uma respirada De algo novo Pode ser Mas parece Um deck Naquele momento Que ele é Esperado Masterizado E tal Parece que ele já Começa a cair Um pouco de uso É aquela velha tática Do quanto melhor Pior Quanto mais você Espera desse deck Pior ele é O bom é ele ser O azarão O bom é ele ser usado Quando ninguém Espera É o que me parece É um deck De Battle Phaser Os monstros só tem Esses efeitos Nesses momentos Então Talvez seja algo Meio que nessa vibe Eu suponho Porque a decklist Aqui não mudou E ele caiu Vertiginosamente Mesmo que A deck build Não tenha mudado Tanto uma coisinha De diferente Que eu estou vendo Que é Slider e Lusk Que na outra decklist Por exemplo Era o Fuku Então Sai de deck aqui Ah detalhe Que o deck Entra na batalha E não toma Nibiru direito Porque os efeitos São feitos dentro da batalha Mas enfim Tem o Nibiru Mais bichos Que não pega esse deck Gama e o Delta TTT Essa trap cebosa Eu não gosto dessa trap E o Barrier O Barrier também está aqui Por causa do TTT fake O deck tem um montão De hand trap Se você dá Barrier também Acaba o jogo do Tempai Vamos falar a verdade E aí O Snake Eye Ele teve uma diferença Eu já fiz um vídeo Sobre esse tipo de deck Aqui de Snake Nesse canal Que eu vou deixar linkado Aqui em cima Que é justamente o deck Que o Chupinchu Usou lá no torneio Do DS Usando o deck De Snake Eye E nessa falta Nessa sensibilidade De uma ausência de push Onde ao mesmo tempo Você não quer usar As cartas de Fire King Você acaba podendo ir Pro lado do Paralel Exceed Porque existe A Banshee E esse Exceed 4 aqui Isso te dá camadas Bem interessantes de jogada Inclusive por baixo Da porra do Shifter Que é a principal arma Do formato Contra esse tipo de deck De Snake Então Essa engrenagem Eu acho bem interessante Nessa decklist Inclusive O cara está usando A Sylvia Jai de Main Deck Não consegui entender Muito bem o porquê Mas ele está usando Então nada de muito significativo Na mudança A não ser Esse Paralel Exceed Que saiu o deck Para poder entrar eles Com certeza O novo Snake Eye Está por aqui também Algo que não é usado Na engrenagem De Fire King O Fire King Não usa isso Então está aí Uma diferença Que existe também Na build De Fire King Para build de Snake Pelo menos lá no OCG Porque aqui Voltando a mirar De Fire King Maxi Menos né Menos né Porque aqui a chance De vir Duas Hand Trap Na tua mão Aqui é muito baixa Mas a chance De vir Hand Trap Mas Board Break Aumenta Então você diminui Um pouquinho Só o teto do cara E bum Pune ele Com alguma carta Second E aí mata Tudo bem que tem As Hand Trap Ainda para tomar Mas isso acontece Em ambos os casos Essa abordagem aqui É mais para quebrar Mesas A outra abordagem Lá Era mais para poder Diminuir Para caralho O teto do cara Para a mesa dele Ficar mais fraca E você matar ele Por cima de qualquer porra A ideia Era essa Então está aqui O deck de Tempai Eu achei bem interessante Eu não tinha parado Para ver ainda Sobre o deck E eu vou ver mais ainda Quando chegar Um vídeo sobre Aqui ele já encarou Totalmente a vertente Anti Snake Fire King Porque só assim Eu consigo ganhar Não dá para eu tentar Ser um deck Mais versátil Genéricuzão Como ele estava tentando Ser aqui No side deck Do nosso herói Você tinha Nibiru Coliseu Que caiu do main Para o side Thanos Shifter Freira Cyclone Rapsfera Como se fosse um deck De trocação franca Contra outro do meta Não é esse o caso Você não é O deck de trocação franca Dentro do meta Você é um franco Azarão E por causa disso Você tem que ser Agressivo Ignorante E usar cartas roubadas No caso Ele está usando O Heat Wave Que é uma foodgate Em que corta Summons Durante a mefa Se eu não me engano E o Necro Valley Também Já que ele é um deck De campo O Ancient Fire Dragon Inclusive é bem bom Porque o outro deck Do outro lado Tanto o Fire King Contra o Snake Usam campos E essa carta é bem boa Nesse formato Para esse deck usar O Voiceless Nada de diferente Não tem muitos ventos Para a gente poder Soprar para cima dele Mas é basicamente Isso meus amigos O que vocês acharam Mais para frente Eu faço algum outro vídeo Falando especificamente Do Tenpai Dragon E do impacto Que ele teve inicialmente No OCG E que é um deck Que está sempre na espreita Acho que a partir daqui Ele vai ficar na espreita Eu não sei se Na banlist que vai acontecer No final desse mês No OCG Talvez domingo que vem Enrole essa banlist Não sei se O Tenpai Toma o espaço O Snake Eye puro Sobe O Fire King Desce Como vai ser a lista Não sei E se essa lista Mexe nos Fire King E no Snake O Tenpai Sobe Dentro do competitivo Ou o Voiceless Vai pegar esse lugar Fica aí Bem aberto Para a gente ver Depois É basicamente isso Valeu Falou E até Mais O Tenpai 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 Tchau, tchau